Músculo tenso ou facilitado, né? Então vamos lá, o que é um músculo tenso? Alguém tem tensão em trapézio aí? Tem? Vem aqui, vamos lá, Lucas. Colocar o Lucas aqui. Pode sentar. Pessoal, eu vou fazer um teste clínico aqui com ele. Esse teste clínico pode me dar uma resposta positiva ou uma resposta negativa, tá? Então, vem aqui, por favor. Seu nome é? Gustavo. Gustavo. Me dói de apertar? De 0 a 10, quanto? 7 ou 8. Aperta aqui, com uma determinada pressão nele. Espera aí. Mais superficial aqui. Memoriza a intensidade que você fez dessa pressão. Eu estou colocando ele para vocês não acharem que eu vou apertar mais fraco depois, tá? De 0 a 10, quanto que doeu ele? 8. 8. Ok, pode parar. Então ele apertou mais forte do que eu. Eu apertei e deu um 7, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste clínico ali para explicar essa questão de músculo tenso facilitado. Então vamos lá. Uma das hipóteses é de que... Lembra da síndrome da cadeia cruzada no ombro ali? Então muitas vezes eu tenho uma restrição anterior, anterior, e isso desloca, né? É um vetor de força que converge o meu ombro para frente. Se esse vetor de força passivo, né? Porque na verdade é uma roupa presa, né? Lembra que a gente no mundo... Lembra que eu falei da questão do mundo contemporâneo? Muitas vezes a gente fica só aqui, né? E não abre, né? Como a gente fazia no mundo primitivo. Então, às vezes a gente fica só aqui, e aí esse tecido conjuntivo frouxo, ele vai se adaptando, né? Vai se adaptando, se adaptando, se adaptando. E aí depois ele cria uma restrição. Então, às vezes isso vira um vetor que modifica o comportamento do meu músculo, tá? E aí às vezes o meu cérebro fala, ó, para ele não colapsar para frente, eu preciso aumentar a atividade dessa musculatura aqui. Só que o trapézio é uma musculatura fásica. Musculatura fásica não foi feita para ficar contraído o tempo todo. Ela foi feita para contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar. Nesse caso, como ela está lidando com esse vetor anterior, ela começa a ter um papel de musculatura tônica, de musculatura de fibras vermelhas, que foram feitas para ficar contraída a maior parte do tempo. Uma musculatura fásica com comportamento de musculatura tônica, ela começa a entrar em sofrimento metabólico. E aí ela começa a sensibilizar o nervo. Então, é um teste clínico que eu vou fazer, ele pode dar positivo ou negativo. Tem uma chance de média grande dele estar positivo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, lembra dessa hipótese de ser questão de encurtamento aqui? Eu estou mobilizando com o meu tronco e estou criando um vetor aqui para mobilizar mais ainda. Então, eu estou juntando uma mobilização. A mobilização aqui, estática ou balística, ela já é o suficiente para eu liberar essa questão da restrição anterior. O meu dedo ali contribui mais ainda. Então, eu estou adicionando dois elementos aqui que podem fazer isso. Dolorido aí? De boa, está relatando que é de boa. O fato de ele falar que é de boa, então vamos lá, só para a gente entender essa informação. O fato de ele falar que é de boa, ele realmente reduz a chance de ser. Mas o teste, para mim, é o que vai me guiar. Às vezes ele está falando que é de boa e isso o teste deu positivo, para mim é a informação mais importante. Se o teste demonstrar que reduziu o desconforto, senta de frente para lá. Vou fazer aqui a mesma coisa do lado de cá, tá? Tinha algum ombro que era mais dolorido? O esquerdo. O esquerdo mesmo? Um pouco mais que o direito. Olha lá, o que ele falou. O ombro esquerdo era mais dolorido. E agora, na mobilização, ele está falando que aqui é mais dolorido que o direito. Então, agora já validou um pouco do que eu estou pensando. Está validando um pouco a informação. É claro, validou aqui e no teste não melhorou nada? Então, aí para mim, essa é a informação mais importante. Do ponto de vista clínico, talvez não esteja interferindo. Empurra para mim, por favor. Solta. Empurra. Estou adicionando mais um terceiro, terceira estratégia aqui, para tentar melhorar. Melhorar. Solta. Estou pedindo para ele contrair, me empurrar para frente. Solta. Por quê? A minha mão, ela mobiliza do superficial. Pode sentar de novo. Vem de novo. A minha mão, ela mobiliza do superficial para o profundo. Quando eu peço para ele contrair, está mobilizando do profundo para o superficial. Aperta na mesma intensidade e no mesmo lugar. Mais ou menos aqui, assim. Melhor, pior ou igual? Dói menos. Doeu menos do que da primeira vez. Pouco, médio ou bastante, menos? A dor está em torno de 5 agora. 4, 5. No caso dele, reduziu de pouco para médio. Tá? Então, ok. Aí a gente já... Pode sentar, obrigado. Pode ficar aqui um pouco mais. Então, você vê, ó. O dele existe. Deu um positivo. Reduziu pouco para médio. Ok, gente. Eu não vou... Eu não queria... Eu gostaria que fosse mais? Claro que eu gostaria que fosse mais. Mas já é uma informação que pode me ajudar com essas tensões. Eu já posso colocar como dica para ele. Cara, alonga mais esse peitoral. Às vezes essa restrição que vai pegando aqui vai diminuindo a efetividade da contração desse músculo. E olha só que detalhe. Do ponto de vista clínico, vai ser um músculo que vai hipertrofiar menos. Porque se é um músculo que está em fadiga, crônica, você não vai conseguir dar um estímulo importante para esse trapézio. É um músculo que já está em sofrimento. Então, se você pensar no ponto de vista de hipertrofia, de estética, é um músculo que eu vou deixar de hipertrofiar. Ele não vai hipertrofiar na mesma velocidade do que os outros. Ele falou que foi médio, né? Então, vamos pensar agora... Lembra, ó. Ali tem isso facilitado, né? É uma atividade neural alterada. Então, era um vetor mecânico que ele estava lidando com um vetor passivo mecânico. Mas pode ser... Então, é o cérebro falando, ó. Nervo contrai mais o trapézio. Lembra da atividade neural? Pode ser causado por um antagonista restrito, por uma sensibilização neural central ou periférica. Sendo esse o foco da correção. Então, não adianta eu querer ficar liberando aqui. Ah, até adianta, tá. Vai dar um alívio ali, de duas, três horas ali, ou de um dia, mas depois volta. Não é geral, não é isso que acontece? Nossa, André, quando você alivia, quando você libera, melhora mesmo. Mas no outro dia está igual. Então, é errado isso? Não é errado. Mas quando eu entendo mais dessa questão biomecânica dos tecidos, né? Distribuição de cargas internas, de funcionamento, de equilíbrio de cadeias, eu vou conseguindo olhar mais as causas. Então, um dos grandes motivos da gente olhar a questão biomecânica é entender as causas dos processos. Tá? Ó, como aqui eu falei, o primeiro teste que eu fiz, eu fui pelo antagonista restrito. Agora, eu vou pelo teste da sensibilização neural. Quem enerva trapézio? Fibras superiores, nervo acessório, né? Então, eu vou pegar aqui na base do crânio dele e fazer algumas mobilizações, para talvez ele tenha alguma restrição na base do crânio e que atrapalhe o trajeto do nervo. Se essa restrição for relevante para a sensibilização do nervo, pode ser que ele evolua um pouco mais. Quais as possíveis respostas que eu possa ter com esse teste? Comparado ao teste anterior, ele pode estar melhor, pior ou igual. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui na base do crânio dele, mais ou menos perto do forame ali, do forame acessório. Passa o nervo acessório, né? Isso que dá bem mais que no peitoral. Dá bem mais que no peitoral? Tomara que a resposta clínica seja bem maior que a do peitoral. Mas é o teste que vai me falar. Se eu não me engano, desculpa. Gustavo. Vou botar até uma manipuladinha aqui, tá? Pela didática da aula. No geral, eu não manipulo, não. Vem, Gustavo? Ó, então ele falou que tinha baixado para um 5, por aí, né? Ele vai apertar na mesma intensidade e a gente pode ter quais respostas possíveis? Pior, melhor ou igual. Se der pior, não é esperado. Até nem sei dizer o que vai acontecer. Depois, para os pensados, por que piorou, mas acho que não é esperado. É uma resposta improvável. Se der melhor, eu vou perguntar. Quanto melhor? Pouco, médio, bastante melhor. Que agora eu quero saber quanto que cada um dessas informações ali participam dessa dor da tensão na torácica dele. E se der igual? Se der igual, a gente fala, não. Esse aspecto, né, dessa disfunção, talvez não participe. Acerta lá. Comparado ao teste anterior, na mesma intensidade, tá? Comparado ao teste anterior, melhor, pior ou igual? Dói bem menos, em torno de 2, 3 da dor agora. Olha lá, bem menos. Já sei mais uma coisa que eu posso fazer para ele para lidar com isso daqui. Tá vendo? Então, a gente está segmentando as informações e vendo nele o que é mais importante. Pode sentar, valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lucas.